Música É isso aí, sejam todos bem-vindos ao Soltam Blues Esse canal de entendimento que traz pra você música e cultura Essa noite temos a banda Puro Vudu Essa galera que toca um blues energético Com força e potência, all right Na guitarra, Ricardo Na bateria, Vila Grande Lisboa No baixo, Kleber Moretti Então é isso aí, Soltam Blues Música 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 Eu quero contratar vocês e como é que é Eu passei o cachê, passei as condições Como é que era, né Aí o cara, não, beleza, então faz o seguinte Três horinhas de som rola pra esse cachê Eu falei, rola o cachê, era bom? Eu falei, rola, rola Detalhe que nós temos duas horas e pouquinho de repertório Ensayado mesmo, assim, é fio, né Que nós fazemos geralmente Aí, beleza, chegamos lá na festa Qual que é a cozinha da festa, assim, só pra saber A gente vê uma galera estranha, né, assim Que não tinha muito a ver com blues, né, nem com rock, nem com nada Ah, é festa da firma Primeiro, né, dia de trabalho Aí, tipo, chamei esse funcionário pra fazer uma festa E um churrascão Beleza, legal, né Vamos fazer, começamos a tocar E a galera tudo lá, tipo, pedindo pra baixar o som Sabe aquela coisa de churrascaria já Eita Aí, de repente, nós lá, mó bluseira comendo A guria chega, assim, no intervalo da música Vocês, por acaso, não sabem nenhum pagode, um sambinha Ô, 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 velho Aí, daí, foi pra pior, né Daí, não, não, a gente só toca blues, rock e tal Beleza Passou um tempo e daqui a pouco chegou outra Ô, vocês fazem rock nessa... Eu toca um bom jovem Ô, 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 ô Pra acabar Ô, os caras mandando mó solzinha A galera Nessa onda, pô Aí eu cheguei no X da questão Que era as primeiras músicas O pessoal achava de chegar Aí eu falei assim, ó, galera Não é que o som tá ruim É que vocês não tão bebendo o suficiente Vão ficar mais bêbados Vocês vão curtir eu sei que, tipo, a galera bateu um rango lá depois que todo mundo comeu, bebendo pra caralho, aí começou a rolar legal aí ela dançando, curtindo o som mesmo daí foi, pô, tá meio estranho é isso aí, é isso aí é inevitável né, cara, acontecer isso aí, né, faz parte da nossa cultura, né, pegaram a galera desprevenida. Depois de olhar pra nós três, assim, perguntar, né, se a gente tocar pagode, sabe um power trio, né, foi uma coisa assim, meio... Uma moda sertaneja não sai nenhuma moda aí daquela famosa vixe, e agora cara, a história, né, cara, vivendo a história é isso aí, e tô tô aqui falando com o Vila eu e o Vila já tocamos junto aí algumas vezes nós tínhamos a banda o Esquisitos, né, Vila o Esquisitos e o tradicional mesmo na região aqui, e o Vila acompanha muito dos americanos mesmo os mestres do blues aqui na área, ele já tocamos junto também. Como é que foi tocar com os americanos mesmo, com os verdadeiros mestres do blues cada um é uma escola diferente, né cada um tem que pegar o jeito, né e ele, cada um traz alguma coisa, cada um é uma faculdade, vamos dizer assim né, que tu faz e se forma naquele estilo, porque eles têm essa coisa de não ser tradicional, né, de não ter não tocar um padrão então, e pra eles é uma coisa regional também, né, eu percebo muito isso é é natural deles, porque é a cultura deles é como pra nós fosse um um galdério de bombacha com a sanfona sim né é uma coisa tradicional na região e e claro, né, essa oportunidade aí que eu tive foi através do produtor aí, o argentino, né Adrian Flores Mr. Adrian Flores é ele que é o canal aí pra pra todos esses esses contatos que eu tive com esses artistas aí, né cara, foi cada um foi uma experiência única com certeza falando em Adrian, o Villa me tá igualzinho, velho opa, mas isso aí tá meio censurado hoje quem sabe aí nos próximos episódios aí e pô, foi demais eu e o Villa tocamos com o Leo Jimmy Reed lá em Pomerode, na Vox pô, foi de arrepiar o pelo mesmo o Leo Jimmy Reed é demais um cara ele é tu vê que ele é das antigas mas ele usa tudo tudo sem fio a guitarra toca gaita com um microfone tipo aqueles da Madonna assim ó, sai no meio da galera a guitarra dele toda cravejada de joias olha, o cara das antigas mas mesmo assim ele tinha uma coisa moderna, né a gente ficou deslumbrado com o som do cara, né velho todas as notas que ele tocava era a coisa mais blues impossível assim é né e é um prazer ter esses caras do puro voodoo aqui no sótão e eu soube que o fã número um deles tá aqui, né que os caras são irmãos Moretti eles tão tão aqui na área e montaram um bar lendário chamado Jardim Elétrico esse bar que tá fazendo é história aqui na região em Balneário e ele tá aqui o irmão do Kleber que é o fã número um vou chamar ele aqui agora Matheus, chega aí Matheus oh yeah yeah alright grande satisfação obrigado Johnny Garcia por me convidar aqui pra essa noite pô grande satisfação estar na presença dessa banda ilustre meu irmão Kleber além disso Vila Grão grande grande pradinho musical meu me ensinou muita coisa sobre música e eu lembro eu moleque em cada ensaio furava aula toda sexta-feira porque quinta-feira era o dia do ensaio na casa do Vila então meu sexta-feira ninguém me via na escola eu ia direto o Kleber tinha uma empresa com o Lucas na época lá e a gente ia saia da aula ia jogar sinuco com eles depois ia pro ensaio e a gente endoidava e eu só via essa galera tocando e ficava impressionado e falava essa é a minha banda e o blues é tudo bem oh oh e depois a gente eu e o Kleber montamos um bar os irmãos Moretti e depois fomos pro Jardim Elérico a gente montou o Jardim Elérico pensando assim a gente vai botar o blues vai botar os sons que a gente gosta pra tocar pra galera aqui da região acompanhar todos esses sons e foi o que a gente fez né Kleber a gente fez um ano quinta blues né a gente fez um ano inteirinho toda quinta-feira chamou todos os artistas chamava Adelmeyer chamava a galera tipo fotos de blues o Satã de Curitiba agora vai ter o Damien puro voodoo rolo lá várias vezes inclusive fazendo cozinha pro Rickboy Slim pô da pesada hein que sonzeira que mais o Satã já rolo lá no último final de semana The Headcutter oh yeah cara foi demais esse final de semana foi uma noite eletrizante no Jardim Elérico e ter blues é massa né cara porra que experiência incrível cara o Katuto mesmo fez várias noites de blues lá sempre tu pô eu adoro tocar lá no Jardim Elérico pra mim é um santuário o lugar de vocês ali galera um grande prazer estar aqui e falar um pouco dessa banda aqui uma outra história que eu tenho uma vez assim ó não tem como sair da minha cabeça a gente foi pensa um celeiro vermelho assim tipo americano mesmo assim só que no interior de Pissarra celeiro de seu Zezo uma festa de Halloween não sei o que que era festa junina festa junina todo mundo caipira e tal um celeiro por Voodoo tocando no final sei que eu entrei assim ó tinha tudo um caminho cheio de de doxa tal a gente foi entrando assim daqui a pouco por Voodoo tocando no no fundo do celeiro assim essa pra mim foi o o ex da banda assim que massa cara que massa 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 essas histórias aí que ficam na mente da gente né cara essa alegria para benizar vocês pela iniciativa do bar aí que tão lutando contra a essa cultura que tá sendo imposta né pra gente essa música popular que cada cada vez tá mais decadente os caras aguentando a onda aí botando blues botando soul music botando rock and roll mesmo de verdade MPB só do bom mesmo os caras tão de parabéns lutando contra o sistema aí parabéns irmãos Moretti e vão para para curtir o Jardim Elétrico que esse lugar é do caralho galera e rola muito blues lá vai tocar mais uma música aqui do Puro Voodoo e daqui a pouco a gente se despede de vocês o 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.